Cabelinho em caracolado Quem foi que te fez assim? Foi Deus Foi Deus Foi Deus quem me fez como caracol do mar Foi Deus Foi Deus Foi Deus quem me fez como caracol do mar Cabelinho em caracolado Quem foi que te fez assim? Foi Deus Foi Deus Foi Deus quem me fez como caracol do mar Foi Deus Foi Deus Foi Deus quem me fez como caracol do mar